Tá, vou jogar mais um de fantaria, guys. Mas vocês vão ver o feeling de sniper. O que é isso aqui, cara? O quê? Você me mandou o quê aqui, cara? Um de 20 centímetros, invernizado, berimbau. Vamos se divertir-se, mano. Opa, dois mozinhos de muito cavalo. Berimbau. Vamos ver em bala o quê? Pô, você mandou o jogo mesmo, velho? Mandei, pô. Vale a pena você dar spot pros caras. O jogo é bom, mano. Bora jogar. Quanto tu quiser. Bora. Pode ter, né? Eu tava esperando querer jogar CS. Ai, era... Ah, eu posso atirar e jogar... Ah, posso atirar e jogar granada ao mesmo tempo, ué. Uai, tem drop? Não sei se tem drop. Não tem. Ali é o revive aí, meu querido. Muita gente, guys. Tem alguma mecânicazinha no pular, não sei o quê? Não. É um padrãozinho. Tá muito jovem ainda pra eu falar de mecânica, né? Sim, sim. Mas eu acho que não, papai. Eu sei que tem, tipo, a roupa que você muda no personagem. Não é isso. Eu tava vendo aqui. É. Precisa ser velocidade, munição, não sei o quê. É isso aí, é isso aí. A gente tá num lugar muito ruim. Vamos. Aqui. Mano, onde tem, tem muita gente, velho. Ó, se eu apertar, se eu apertar uma vez o botão da granada, ele já toca. O quê? Ele já toca. Eu não sei se tem como cozinhar. O que é isso? Tomei uma bazucada, meu irmão. Merda. Ah, minha virilha, minha virilha, mano. Puxa aqui, puxa aqui. Valeu, valeu. Eu sou enfaixado. Eu acho que o médico revive mais devagar também. Eu já fui revido mais rápido. Ué, ué, toma aí, toma aí. Qual que é? Eu acho que o dos quadros só nós que pode salvar. Como é que eu sei? Ó. Ixi, eu não consigo salvar esse cara, não. Ah, tem mais um. Tô sangrando. Passa a blindagem. Depois eu tenho que ver como é que é a roupa. Aperta o scroll, segura G que é lá a cozinha. Ah, então eu posso segurar aqui então, ó. Posso mesmo. Tá, top. Deidando no veículo lá, mano. Ah, o cara tava do meu lado. Perdemos o C. E o esquadrão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no esquadrão, velho. Tá em combate, nasci. Ah, é. Ah, nasci fudido, cara. Colou nem já, vou acabar aqui agora. Já tô direita, irmão. Já baixou, hein, Joninho? Maninho. Joninho? Caralho. Foi aí, Joninho? Falou. Joninho. Joninho é novo, filho. Caralho. Essa casinha tá com um recoilzinho que tá... Vou botar uns attachmentszinho nela, tá? Matei como? Bleeding. Ah, o cara morreu. O som grande, velho. Se ele... Ah. Entendi, entendi. Ele morreu. Ó, desbloqueei o C4. Acho que eu vou lá pra EGAS. Pra Charlie. Tem uma paradinha de BF, galera. Tem bandeirinha. Vai na bandeira. Domina. Revive. Classe. Toma na cara, botzinho. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Médico. Matheus, Matheus. Salva aqui, Matheus. Matheus, aqui, Matheus. Vandona, não. Clica aqui, cara. Por favor. Clica aqui. Ai, meu Deus. Minha virilha. Vai, vai, vai. Não, não. Deu nunca, não. Pode deixar morto. Pode deixar morto. Deixa de ser mentira, Zabissa. Ó, o cara tá me curando, ó. E a trocação, viado. Nossa, só é de glitch de sangue bom. Vai acabar agora, meu irmão. Amorou. Ô, Moringa. É, Moringoala. Moringa, tá me ouvindo aí? Tá. É o V que fala. V de vitória. Direito embaixo tem Moringoala. Aí, liberou o compensador aí, Zigão. É, eu vou... Nossa, vez que eu morrer, eu vou... Vou dar uma olhada. O Moringo é viciadão. Matei, Moringo. Matei, matei. O título da minha live vai ser isso. Battlefield de Lego. Battle Lego. Battle Lego. Foi isso. Battle Lego. Vamos lá pra B, tentar pegar B. Bora, bora, bora. Aí, agora eu tô te ouvindo. É tu, Moringo? Ou foi o outro que falou? Matei, mas... Ai, tomou tiro de baixo. Direito abaixo. Você foi de graça, joga agora. Cara, depois que você paga 60 reais, ele vira de graça. Sombra, salva aqui. Dá uma... Calma. Bora, Zigueirinha, bora. Tira o c... Meu dedo aí. Eita, falou muito alto. Falou muito... Salva aí, maluco. Vai embora não. Salva nós. Agacha, agacha que o bagulho tá quente aqui, fio. Valeu, salva. Vou rever eu. Vai em cima, em cima. Nós estamos... Pô, velho, eu vou ser muito sincero, cara. Eu vou ser muito sincero. 60 reais nesse jogo aqui vale muito a pena, mano. Costa, 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 costa. Costa, costa. Pode correr, mas não pode esconder. Olha o helicópterozão, mano. Tem helicóptero de ataque. Olha lá, o cara macetando nó no helicóptero, velho. Nossa! Foi de beijo. Tem tanque, APC. Ó, não fala se tem inimigo na bandeira. Isso é legal também. Isso é coisa de Nutella, né? Eu também acho, velho. Eu também acho, mano. Ah, caralho. É, ó, procura, porra. Você vira na bandeira caça o cara. Exato. Opa, tacaram a granada aqui. Ó, cacei, mano. Não mostra a munição também certinho ali embaixo, né? Não mostra a munição. Mano, isso aqui são jogadores antigos do BF. BF2 também era assim, cara. Você não falava, contava na bandeira. Você recarregava, você perdia o seu carregador. Só faltou botar uma estamina. Se botar uma estaminazinha aqui, ia ser igualzinho BF2, mano. O comando é com a artilharia. Caralho, recorre. Recorre alto, velho. Aí, tu pega o bagulho, ó. Ai, 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 ai. Ai, matou. Vou descer por aqui, ó. Com um coverzinho. Tô indo lá, hein. O cara tava na minha frente, só foi dar um cheiro. Mais um, mais um, mais um. Mais dois na frente, mais dois na frente. A galera tá vindo pra B, eu vou na CB. Deixa eu ver lá um arsenal aqui. Você vê que o menu, ele não tem... É um jogo simples, cara. É isso, é um jogo simples, mano. Ó, vamos botar aqui cano. Tem cano, ó. E ele vai te dar o que pune, o que não pune, ó. Precisão. Eu ganho precisão. Aqui eu perco muita precisão. Vou botar um cano. Carregador, liberei? Não. Trilho inferior. Tem que matar 40 pra liberar o trilho inferior. A mira tá top. Camuflagem. Tem as camuflagens também? Eu liberei uma. 500 abates. Olha isso, cara. Game 4zinho aqui também. Bandeira que a gente tava. Eles tão pegando de novo a Charlie, mano. Tô no menu aqui já. Não tem você adicionado, Sosico. Baixei aqui agora. Mano. Quando eu aperto a taba, ele tá dando uma travadinha no game. Eu tenho uma marreta também? Marreta, abo... Porra. Vamos já. Me ajuda, tô com a mão limpa. Marreta, eu abro o pique, seu filhão. Olha o helicóptero macetando. Dá dano. Fala, papai. A casinha dá dano. Tudo pampis. Não tenho acompanhado as lives, mas o Prime tá em dia para o streamer favorito. Obrigado, papai. H, U, H, U, H, I. Se você puder chegar aí e assistir, me ajuda demais. Tá me macetando, mano. O médico tem vida. Ah, outro aqui dentro. Deve dar para matar na martelada. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Tá surgindo o cara aqui. Salve, Zigão. Tamo junto, meu mano. Bora macedar esses cabeças de caixa d'água. Kappa, kappa, kappa. Calma. Eita. Vou te salvar, irmão. Mas já sai. Já fica na atividade e tem mirando aqui. Sniper mirando aqui, guys. Tô salvando. É uma pegada de squad BF. R6. Tem, porra. Tem uma pegada de um monte de coisa, mano. Cadê ela? Ah, era buraco. Muita gente, muita gente. Tô invisível. Ah, o cara cancelou, mano. Ai, que susto. Ai, costa, 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 costa. Ah! Ele ouve também, mano. É claro. Ele ouve, velho. Falei, costa, o cara do outro time virou e macetou. Cezinha, tá quente. Olha o sniperzão lá embaixo, lá, ó. Ai, 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 ai. Sangrando. Ô, vai jogar junto? Dá, dá. Deixa acabar aqui que eu vou. Tem um servidor. Porra, o cara me matou, velho. Arthurzão, do teu lado aqui, Arthur. Isso, dá uma moral aí. Valeu, obrigado. Vamos aí, pô. Não, tô calmo. Não. Valeu, valeu, valeu. O V você fala com todo mundo do game. Qual que é o outro que eu falo só com meus amigos? B com squad. Ah. Ah, e quem tá perto... Ah, quem tá perto... Quem tá perto de mim é o V, entendi. Nossa, na lata. É difícil segurar o recorde, tá? Vou falar. Não queria falar nada não, hein. Isso aqui, aparentemente, é algum drop. Salve, papai. Ontem vi o vídeo DNV da Liquid sendo campeã mundial do R6. Ô, muito bom, Juninho. Que momento. Já agradeço vocês, família. Que momento. Foi bom pra cá. Tempos que não voltam mais. Ah, o sniper lá embaixo tá me mirando. Ó, o tanquezão, ó, o tanquezão. Baita jogo, cara. Baita carinho que os caras tiveram pra fazer esse jogo, eu falo mesmo. Nossa, fui deletado. Já tava miado, já. Acho que eu vou jogar de médico. Opa. Eu tô de assalto, eu não tô de médico. Quem que me matou, o helicóptero. Salva aqui, maluco. Aqui, ó. Corre não, corre não. Melhor deitar, melhor deitar. Pô. É o helicóptero que tá matando. Dá uma joinha para no helicóptero lá, que eu sei que tu consegue. Nossa, para o meu PC não vai rodar esse jogo aí, véi. Oi? Se para o meu PC não roda esse jogo aí, véi. Não, roda não. Bora com o tanque, bora com o tanque. Salve, mano. Ah! Ah! Tá fora, caralho. Pô, meu PC. Nu! Gente, a data, a gente atirando de nós. Vou salvar, irmão. Boa, não. Não vai, não. Pode ser que tenha mais gente aqui, ó. Tá vendo? Ele não avisa que tem na bandeira, véi. Tomou tiro, tá? É, meus negócios estão de boa aqui. Tá bom, papai. Desconfiguração, nem mexi muita coisa. Acabando aqui, acabando aqui o... A assistência. Nossa, isso é gente demais, véi. É muita gente, é muita gente. Eu coloquei o foco no máximo. Você não gostou não, assim? Não gostei do foco no máximo, não, mano. Ó o APC, ó o APC. Ai, ai, ai. Já me macetou pra... Convida pra esses quadros online. Sigam a... Não dá pra ver as pernas, véi. Então dá, pede refund aí. Pede refund, que devolveu o dinheiro aqui. Não dá pra ver as pernas, mano. F demais. Coisa feia. O copo tá alto. Eu quis alto mesmo, mano. Eu vou denunciar, eu vou denunciar. O cara me matou. Qual é? Tô jogando aqui agora, pô. Eu queria morrer, não. Cadê vocês? Eu queria nascer com vocês, mano. A gente tem esquadrão. Isso aqui é nosso ou deles? É mesmo? Qual que é o nome dos esquadrão de vocês? Calma, calma. Eu ainda não sei. Deixa eu acalmar, sai aqui que a gente... Oscar. Eu tô no... Ah, acabei de ver o nome dos esquadrão aqui. Mas qual que é o de vocês? Esse tem nome? Não sei. Delta. O momento tá no Delta, eu acho. Tá cheio. Bravo trancado, Foxtrot. Como é que troca o time? O que eu tô achando? Quilo. Oh, vamos sair lá. Vamos entrar no Romeu. Entra no Romeu. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra entrar? Já entrei já. Já entrei no Romeu. É... Lá enquanto você morre, aparece... Ah, quando eu morro. Tá, Romeu. Tá, quando eu morrer. É quando eu morro no jogo, né? Tá ligado? O cara é foda, patroa. Opa. Muito pesado o jogo, mano. Calma, mano. E o... E o... E o Iclinar é igual no Ego Six. É. Eu tô de 1,45. Granato! Os caras usaram até os nomes das armas. Será que pode isso? Sei lá, mas olha o que eu vou fazer agora. Vamos acertar esse cara assim, ó. Entrou, entrou, cara. Não, tá. Cadê você aqui, ô? Aí, aí. Embaixei, embaixei. Eu tô tomando uns tiros aqui do helicóptero. O cara tá vivendo a guerra aqui, irmão. Qual é o teu nico, esse cara? Tá xixi. Cara, não tem spot, não? Tem. É o... O scroll do mouse. Tô sim, cara. Que isso, mano? O cara entrou. É nosso ou deles? Não sei. É deles, é deles. Não tá, não. O cara entrou. Como não, cara? Pera que eu ainda não morri, não. Eu tô de... Eu tô de russo. E vocês? A gente tá de americano. Ah, tô do outro time. O negócio é caçar o Zigg. Tentar, né? Ó o Zigg, ele corre com a pistola igual ele corre no Bep, velho. Ele corre com a pistola, igualzinho ele corre no Battlefield. Tem que ser um Superman. Ele ainda não corre, deixa eu ver. É, pra cima, é. Igualzinho. Eu quero tanques. Cadê? Me curei, me curei, me curei. Valeu, valeu. Que isso, médico? Que trabalho, perfeito. Que coisa linda. Eu quero que eu tava deitado, inclinado de lado. É, ué. Tem isso. Que isso, cara? Em cima do muro. Deve ter. Nossa, que rasgada violenta. ADS FOV, tem na settings. Opa. Tá vendo? Por isso que é bom ter um chat aqui inteligente. Por isso. Os caras sabem disso, não é só agora, pô. Não, não. Esse jogo já tinha playtest. Então, provavelmente alguém... É o clenco ali, irmão. Falou isso, foi alguém que jogou playtest. Envídio. Envídio, baixo, alto, ultra. Subi esse bagulho aqui. Matei. Abate auxiliado. Efeito do ADS. Efeito do ADS. Eu não tô achando isso, não. Ah, efeito do ADS é o blur no ADS. Entendi. Filha da p***. Morri, morri. Tamo ganhando. 50 tickets pra acabar. Nossa. Eu troquei de time nessa granadinha. Perfeitinha. Que isso. Na cara. Na cara. Na cara. Tomou. Mano, olha os bonequinhos correndo, mano. Os bonequinhos morrendo. Na granadinha perfeitinha. Isso aqui eu aprendi no CS. Acabou. Só. Que isso, que isso, que isso. Acabou, acabou, acabou. Olha o cara correndo ali, ó. Acarraba o prédio. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Üرتinha na 334 km de giờ. моíaывí aqui. Amanhã os dias perdão. V400h. Lorena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.